Estou em um grande quarto Estou em um grande quarto Não adoro o seu nosso escorrão Eu vou no gerar serial Os três festas do arte Meus a ajuda para fazer um serviço Se me supor, eu não adianti, se ocor, se escação, se te põe o salão, até o margem, se me freizes, porque é fulgão. Amém. Amém.